E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui dessa vez com o Jimmy na última mansão que eu trouxe aqui no canal do Trevor, que é muito grande, tem muito espaço e hoje eu vou mostrar pra vocês galera a coleção de veículos de carros e alguns super carros de Lego, mano Bom, eu não lembro, mas eu já vi na internet, eu não lembro muito bem, um carro feito de Lego Já imaginou você bater com um carro feito de Lego, as peças voando, faz tudo contelado? É, seria incrível, o boneco de dentro não ia aguentar muito não Mas tem alguns veículos aqui, a coleção de veículos de Lego, se você curte Lego, comenta aqui embaixo Eu sei que tem muita gente que curte criança e adulto, que gosta de montar lá É, a nave, a... a nave do Star Wars, né, tem vários Legos legais E, primeiramente eu vou mostrar aqui alguns veículos É... como carro de bombeiro aqui, eu acho que aquele ali também é A ambulância de Lego, vamos ver se elas funcionam Vamos ver se isso aqui dá pra usar E aqui tem três, mano Sinceramente Especial, velho Ó Vamos começar por esse aqui, vamos começar Vamos começar pelo bombeiro aqui, ó Olha isso, mano, que louco Quadradão Eu não sei se isso aqui funciona, né, mano Não sei se isso aqui vai funcionar Mas é bem legalzinho, mano Olha aí Os laguinhos Dá pra entrar aqui, vamos ver Vamos ver Vamos ver se funciona É que funciona, mano, olha aí Olha isso, mano Caraca, rapaz Vem, primeira pessoa Aí, laguinhos Aparece nem a mão no volante ali, né, mano Ou aparece Não Vamos ver se dá pra subir a escada Ó, o farol Tem farol, ó Então que esse é o... bombeiro Lego Firetruck Lego Olha isso Temos outro aqui, ó Do... Eu acho que isso aqui é de bombeiro também É bem grande, né, mano Precisa de um Lego desse tamanho Vamos ver aqui É, também um carro... um... um... um carro de bombeiro também Vamos ver se funciona É, né, que funciona, velho Tudo funciona aqui Vai ter um ali Especial, velho Que eu vou gostar muito de testar Aí, ó Veículo de Lego Gigantão Mas eu tô ligado que tem... Os caras já montaram tipo um... Um veículo, assim, de Lego gigantesco Eu só não tô lembrado agora Onde foi que eu vi A ambulância Besta Vamos ver a ambulância ali Olha o tamanho dessa ambulância, velho É gigante, irmão É o TI ali dentro Vamos ver se ela funciona também Acho que todos funcionam, né, velho Eu não testei, não Vou ver com vocês aqui Mas acho que todos funcionam Olha lá a portinha Olha aí, velho Tem sirene? Ó Que loucura, mano Nossa, tá dando uma largada Peraí Vamos sair da ambulância, Lego, aqui Ó, e esses três aqui são os especiais, galera Esse daqui, ó É... É o Lego da McLaren do Senna Olha que louco, mano Temos aqui um Porsche Lego Os detalhes é bem incrível, mano Ó E temos aqui, cara Um Bugatti Um foguete, parceiro Simplesmente um Bugatti É um Bugatti Chiron, ó Com um foguetão aqui Vou brincar com ele depois Vamos ver se esse aqui funciona Sabe que é rápido, mano? Vamos ver se ele funciona Olha Caraca, é rápido pra caramba, mano Vou tacar na parede Vamos ver se quebra tudo É, não desmonta, não É colado esse Lego aqui Caraca, mas tá muito louco, mano É basicamente, galera A McLaren do Senna Feito de Lego, mano Tipo assim Seria aqui Seria um tamanho Real, né? Tamanho real do veículo, ó Olha só Nossa, bate todinho o Lego Eu lembro que aconteceu aquela promoção Da Do posto Shell Da Ferrari, né? Ferrari de Lego Eu cheguei a abastecer o carro E pegar um Nem sei onde tá mais Ó o Porsche Pra abrir a porta Ó, abriu a porta Show Olha, mano Tudo barulho de Porsche mesmo Ó Olha isso, velho Que pena que não desmonta, né, mano? Olha isso, velho Que louco Ficou muito show, mano E aí O Jimmy tá montado nos Lego aqui, hein? Faltou a cabecinha de Faltou a cabecinha quadrada dos Lego Mas tá muito louco, mano Tem até o símbolo aqui, ó Do Porsche, ó Se você for ver, ó Ali, ó No bico Esse aqui eu acho que é 911, né? Não sei Olha aqui o logo Olha lá o logo da Porsche ali, ó Na frente Tá muito detalhado, cara Olha isso, velho Show demais Bom, agora vamos para o último, mano Que é o Lego É... O Gatron com foguete, irmão Só isso Vamos ver se isso aqui vai funcionar Olha Vai voar Olha isso, cara Que louco, mano Que louco, mano Olha a rodinha Caraca Ficou muito louco isso aqui, velho O foguete tá saindo... Eu acho que tem, mano Eu acho que tem, mano Vamos ver Tem, maluco Eita Olha o cara Que louco, mano E o Jimmy já quebrou ali O Bugatti Ó Caraca, moleque Que louco, mano Destrui tudo O carro também, mano Deixa eu arrumar aqui Tem uns pneuzão muito louco, né? Deixa eu... É... Reformar ele Aí Mas olha isso, mano Será que acende as luzes de noite? Vamos ver Ó Acende, fi Bom, galera Comenta aí qual dos... Não foram seis, né? Seis Se você curtiu Esse aqui é, na minha opinião O mais louco, mano Ó Bugatti De Lego Foguete, irmão Bugatti Lego Foguete Olha o tamanho da turbina ali atrás, parceiro Muito louco Muito louco mesmo Curti demais esse aqui Mas comenta aí Se vocês curtem Lego É... Se você tem alguma coisa aí Tipo Star Wars Tem o Harry Potter, né? Que monta A escola lá, né? Todinha Tem muitos bagulhos de Lego Com várias peças, tá ligado? Que dá pra montar Umas paradas sinistras, mano E... Eu sei que Tanto A criança Que O cara que era criança Cresceu E curte Quanto a criança mesmo Meu sobrinho mesmo Gosta muito de Lego E é uma parada antiga Lego é antigo, velho É antigo Pra caramba Inclusive até tinha saído Saiu um Adidas Ou um Mike aí de Lego Depois vocês procuram Na internet aí Bem legal Mas eu confesso pra vocês Que eu vi É... Um carro Montado de Lego Só não lembro qual o carro Mas eu tô ligado Que eu vi Vocês podem confirmar Aí embaixo Beleza? Mas esse Bugatti aqui Tá show demais Bom, o que vocês acharam Da coleção de Legos Do Jimmy Comenta aqui Compartilha Curte Me segue no Instagram Tá aí na descrição É nóis Valeu Tamo junto Fui